Hoje nossa receita é um nhoque que não leva farinha de trigo. É um nhoque bem diferente dos que vocês conhecem. Eu já estou cozinhando a batata, é um quilo de batata e o meu molho também já está sendo preparado aqui. Vai ser um molho de frango, tá? Bom, o processo é esse, tá vendo? Aí você vai, coloca assim. Eu botei só aquele pouquinho mesmo de maisena, porque eu gosto mais de sentir o gosto da batata. Então, mas quem quiser enche mais a xícara, mas está muito gostoso, muito mesmo. Não há necessidade de encher de maisena, porque ele não vai ser, não vai botar na água fervida para ele cozinhar, porque ele já está pronto. Então, pode ficar mais com gostinho mesmo da batata, ok? Bom, pessoal, o nhoque aqui já saiu do forno, então vamos passar aqui a receita para não ficar dúvida. 4 colheres de margarina, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 quilo de batata da sua preferência. Pode ser qualquer tipo de batata. 2 gemas, 115 gramas de margarina, ou de maisena. Então, 115 gramas de maisena e sal a gosto. Na panela, vocês vão colocar a margarina, a cebola, o alho e deixar fritar. Adicione a batata cozida, amassada e as duas gemas. Mais um amido de milho. Vai mexendo, mexendo com fogo baixo, né? Vai mexendo por uns seis minutinhos, até vocês verem que está soltando da panela, né? Aí, vocês pegam essa massa, transferem para uma outra vasilha e deixam esfriar, porque aí ela vai ficar boa de amassar, de enrolar. Aí, vocês podem arrumar num pirex ou num tabuleiro. O meu molho ficou grossinho, mas vocês podem fazer um molho mais caldo, pode ser da preferência também de vocês. O meu aqui é de frango, peito de frango. Então, aí vocês colocam, enrolam, né? Fica uma massa tão boa que vocês podem moldar, podem enrolar, fazer do jeito que vocês quiserem. Faz os rolinhos, cortam os cubinhos, tipo uns um a dois centímetros e põe uma camada de molho, uma camada do nhoque. E, para finalizar, eu aqui cortei umas seis fatias de mussarela, cortei em tirinhas, coloquei por cima e um pouco de queijo ralado. Agora, vamos experimentar. Bom, já tirei aqui a minha porção, tá? Do nhoque. Agora, vocês vão ver aqui como é que ficou. O meu molho não foi um molho com muito caldo, porque eu quis o meu nhoque mais com sabor de batata. Então, eu não botei ele muito firme, né? Vamos tirar aqui, ó. Aqui o nosso nhoque, tá? Então, é isso aí. Eu já experimentei e tá muito delicioso, muito bom, tá? Façam que vocês vão gostar. Um abraço e não esqueçam de dar opinião lá no canal, tá ok? Um abraço em todos. E aí 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 Obrigado.